O Evangelho segundo o Espiritismo Um beijo no coração de todos É uma alegria estar aqui com vocês É um bálsamo para o meu coração Isso nos fortalece tanto E nós vamos estudar Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão Quem for assistir depois, não pula a prece A prece é de fundamental importância Para que nós possamos nos ligar com o mais alto Nós não somos espíritos que estamos permanentemente ligados Com a espiritualidade superior Porque nós oscilamos muito em nossa condição mental Em nossa conduta Então, como nós oscilamos bastante É indispensável a oração Para que nós possamos Fazendo um esforço Nos ligarmos com a superioridade Com os espíritos superiores Então, no momento do estudo Para que nós possamos ter uma melhor assimilação Uma melhor compreensão De textos que são Textos que transcendem Tudo aquilo que a gente aprende aqui na Terra Então, é impossível Mergulharmos nesses textos Sem nos prepararmos Através da oração Vamos lá então Vamos orar Vamos elevar os nossos pensamentos Em uma só oração Então, nesse momento Te une A nós Repita mentalmente A nossa fala O nosso pensamento Para que nesse momento Possamos Verdadeiramente sermos Um ser coletivo Um ser coletivo Senhor Jesus Amor De nossa vida Avisar-te Que no mundo Teremos Afeições E temos Aprendido Que todos Nós Enquanto Estivermos Encarnados Estaremos Sendo Convidados E às vezes Intimados As provações E às expiações E bem falaste Senhor Que suave A teu Júco Bem leve A teu Fardo Passarmos Por provas Ou expiações Tendo O Senhor Em nossa Alma Em nossas Atitudes Nos dá Uma força Muito grande E esse Evangelho Senhor O estudo Dessa Doutrina Nos dá Coragem A força De que Necessitamos Para a luta E o desafio De cada dia Muitos De nós Nas lutas Contra Os vícios Seja vícios Químicos Ou vícios Morais A luta Da convivência Em família O desafio Dentro do lar A luta Financeira A luta Muitas vezes Profissional No mundo Tereis A pressões Mas bendice Senhor Que contigo A gente Vence Que nessa Noite Divino Amigo Em que iremos Estudar mais uma Vez As lições Do teu Discípulo Sócrates Sendo comentado Pelo professor Teu discípulo Allan Kardec Prepara Jesus O nosso mundo Íntimo Que a espiritualidade Amiga Que presente Possam conduzir O nosso estudo Nos inspirando Porque sempre falamos Da nossa incapacidade Para mergulhar Nas profundidades Dessas lições Obrigado Amor Amado Por esse momento Que preparaste Para todos nós Por esse momento De alento De conforto Por esse momento De Recuperar As energias Rogamos Que os bons Espíritos Senhor Em teu nome Possam Mais uma vez Nos inspirar E nos conduzir Porque é em teu nome Senhor Que todos nós Aqui nos encontramos Graça te damos Senhor Jesus Que assim seja O que é Então vamos lá. Nós vamos iniciar aqui dentro da introdução o item 10, porque o professor Allan Kardec foi pegando vários tópicos de Sócrates, lembrando que Sócrates nada escreveu, o que nós temos são anotações de Platão, lembrando também para quem está chegando aqui pela primeira vez que nós estamos fazendo um estudo sequenciado. Então se você tem vontade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e se você está chegando hoje, entra na playlist e verifique desde o iniciozinho a primeira aula. Tá bom? Então vamos lá. Aqui na introdução, no item 10, Sócrates vai falar nesse aqui sobre o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Olha só, sem o Espiritismo a gente não dá conta de aprofundar nessa fala de Sócrates, só o Espiritismo ele nos dá os recursos para a gente entender. Por quê? Porque o Espiritismo, a gente está lidando com a terceira revelação e quando a gente fala de revelação, eu não estou falando de partido religioso. Eu gostaria sempre que a gente sempre entendesse isso. O Espiritismo não é um partido religioso. O Espiritismo não é uma religião fundada, não é isso, com o propósito de angariar adeptos. O Espiritismo ele é uma revelação divina, uma revelação coordenada pelo Espírito de verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou meados do século XIX. A partir dali começando o período, esse período da transição planetária. Começou lá com a chegada do Espiritismo em 1857. Então é uma revelação, revelação das leis que regem o universo. As leis já existiam, mas a gente não tem conhecimento. Por exemplo, a reencarnação é uma lei? É uma lei. Todo mundo tem consciência dela? Não, mas é uma lei. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões, porque todas as religiões entenderão os princípios básicos da revelação dessa doutrina, que é a reencarnação, a comunicabilidade dos Espíritos, a continuidade da vida no mundo espiritual, não é verdade? A pluralidade dos mundos habitados, regras que existem, leis que existem no universo. Então aqui o nosso querido Sócrates, ele vai falar dessa continuidade da vida e desse corpo que leva as marcas, que leva a condição. Então o que nós temos aprendido em Espiritismo, quando a gente estuda lá o livro dos Espíritos? Que nós somos um ser trino. Nós vivemos temporariamente um corpo físico, esse corpo aqui orgânico, isso aqui é um conjunto de células. Mas cada célula, ela tem exatamente a sua programação, o que ela vai compor em um corpo físico. Então isso aqui é uma máquina elaborada por uma inteligência superior. Então, o lógico, a razão nos diz, quanto mais eu conheço, e aí eu gosto da frase de Einstein, quando eu faço uma descoberta, para minha surpresa, eu encontro Deus lá dentro. Uma lei inteligente atuando na matéria. Então, isso aqui, dentro da trindade universal, Deus, no ponto ápice dessa pirâmide, Espírito na base e matéria. Essa é a trindade. Então, nós temos um corpo físico, esse amontoado de moléculas, esse amontoado de células, esse amontoado de átomos. Nós temos aqui um corpo físico orgânico perecível. Essa matéria, ela é uma roupa, é um empréstimo, é um uniforme, belíssimo, ao qual eu estou vivendo temporariamente nele, para aprender lições morais, para evoluir, para crescer. Esse é o propósito. E do jeito que ele veio da matéria, para a matéria, ele volta, ele se decompõe. Quando a gente larga o corpo físico, a gente tem o que nós chamamos de corpo perespiritual. Que aí, é o ser trino também. A trindade universal, Deus, Espírito, matéria. E essa trindade do que somos, nós temos um corpo físico temporário, falamos sobre ele, essa matéria, tirada do fluido cosmo do planeta, porque cada planeta tem a sua característica do fluido. Tia, qual é a característica da Terra? Quem dá essa característica? Os habitantes. Então, o fluido, ele é neutro. Mas cada habitante, na condição de herdeiro de Deus e de co-criador, manipula esse fluido. Então, o fluido que envolve a Terra é um fluido denso. Por quê? Por conta do pensamento dos moradores da Terra, dos terrícolas. E a gente se reverte dessa matéria, quando vamos encarnar. Tanto a matéria física, orgânica, grosseira, quanto esse corpo que Kardec nos ensinou a chamar de perespírito. Então, quando o corpo físico acaba, a vitalidade acaba, que aquele corpo entra no processo de decomposição, eu, Espírito, estou aqui envolvido do meu corpo espiritual. Por quê? O Espírito, lá no livro dos Espíritos, ele não tem uma forma humana. Forma humana é uma condição de uma encarnação. O Espírito, como a gente bem aprende no livro dos Espíritos, é uma chama, é uma centelha. E que a cor que ela emite, esse Espírito emite, está de comum acordo com a sua evolução. Quanto mais evoluído o Espírito, essa chama, maior a intensidade de luz. Quanto menos evoluído esse Espírito, maior a sua escuridão. Ele é opaco. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Fazei brilhar a vossa luz. Então, esse Espírito, ele não tem forma. A forma é o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual, ele tem a forma da sua última encarnação. Não só a forma física. Tudo que você fez com o corpo físico, está gravado no perispírito. As impressões estão todas aqui. Quem já leu o nosso lá, vai entender o que a tia está falando. O André Luiz era médico. Um médico muito conceituado. Adquiriu a sífilis, porque era um homem que tinha... Era devasso realmente na área sexual. Acabou adquirindo a sífilis. E usava também no álcool. E acabou também com um câncer ali no estômago. Então, era um homem da área da saúde. Que sabia todos os malefícios. E que sabia do perigo de sexo. Sem o mínimo cuidado. Tinha as informações. Adoeceu. Quando ele chegou no mundo espiritual. Todas as enfermidades do corpo estavam impregnadas na alma. No perispírito. E nisso a gente vai ver muito bem logo na introdução do nosso lá. Logo nos primeiros capítulos. Quando o médico Henrique Delona. Ela se aproxima dele. E começa a mostrar no corpo perispiritual dele. Condição das enfermidades. Sífilis, estômago. E até outras coisas que ele nem imaginava. Por quê? Porque é a prestação de conta. Do que nós fizemos. Do uniforme que Deus emprestou. O corpo físico. Ele não é propriedade nossa. É o empréstimo divino. E eu tenho que prestar conta. De como eu estou devolvendo esse corpo. Nós não temos o direito de falar. É meu corpo. Eu faço dele o que eu quiser. Não faça. Não é seu. Porque não foi você que construiu. É de Deus. Então tudo que eu faço com o corpo. Está impregnado no perispírito. Às vezes a gente diz assim. Ah. O fulano fumou até 90 anos. Não desencarnou. Não sentiu nada. Mas está impregnado no perispírito. É por isso meus irmãos. Que tem pessoas que nascem. Nascem. Um, dois aninhos. Cirrosa hepática. Insuficiência pulmonar. Entendeu? Entendeu agora? É resultado do que nós fizemos com o perispírito. Papai está punindo? Não. Se eu destruir o corpo. Eu tenho que reparar o corpo. E a forma de reparar o corpo. É justamente vivendo a enfermidade que eu construí. Então o Sócrates vai falar nesse corpo. Ele não vai usar o termo perispírito. Então lembra sempre. Eu sou um ser trino. Eu tenho um corpo físico material. Perecível. Mas grandioso. Belíssimo. De uma perfeição. Que nenhum. Ninguém consegue. Porque foi Deus. Tendo como seu representante. Direto. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Temos um corpo perispiritual. Que tudo fica gravado nele. É ele que tem essa forma. E o Espírito. Que não tem uma forma humana. O Espírito é exatamente o que? Que nós aprendemos. É uma chama. É uma centelha. Quanto mais evoluído o Espírito. Maior o seu brinco. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Então. Tudo aquilo que eu faço no corpo. Eu marco no corpo perispiritual. E tem duas formas. Não é só através. dos excessos químicos. Não é apenas. De uma enfermidade. De mau uso do corpo. O meu pensamento. As minhas emoções. Elas também. Atuam no corpo perispiritual. Obra de André Luiz. Libertação. O caso de um psiquiatra. Ficou viúvo. Casou. A menina toda tochadinha. Toda apertadinha. Cheia de rococó. Toda lindinha. Cheia de ouro. E tal. Sentou-se ali à mesa. Fez a sua refeição. A gente via que tinha um atrito muito grande. Entre ela e os filhos dele. E ali ela decidiu dar aquele cochilinho depois do almoço. E o André estava na casa. O André Luiz. Quando a bonitinha, a fofete, saiu do corpo emancipando no momento do sono. O André Luiz se assustou. Porque o corpo perispiritual dela era de uma bruxa. Ele usou esse termo. Feia. Monstruosa. Mas o corpo era todo bonitinho. Por que o corpo perispiritual dela era monstruoso? Porque ela era, ela tinha uma conduta imoral. Uma pessoa extremamente exótica. Uma pessoa extremamente materialista. Uma pessoa extremamente sensualista. Então, meus amigos. Nós nos preocupamos tanto em enfeitar a forma física. E a essência está monstruosa. Então, quanto tu mais valoriza a forma física. Mais tu deforma a forma perispiritual. Porque uma coisa é cuidar. A outra coisa é idolatrar. Em busca de uma eterna juventude. Em busca de uma sensualidade muito grande. Será que vale a pena eu abrir mão da minha essência? Da beleza de um corpo perispiritual? Do brilho de um espírito por causa de sensualidade? Temos que pensar. Eu acho que já temos tempo suficiente para pensarmos na realidade da vida. Pautada nessa introdução, nós vamos agora entrar no texto de Sócrates. E eu tenho certeza que você irá compreender muito melhor. Item 10. Isso é Sócrates. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu o corpo. Você olha para um corpo físico, você sabe se está bem alimentado, se está cuidado. E dos acidentes que sofreu? Uma perna amputada, um braço amputado, uma cicatriz. Falando do corpo. E aí, olha o que ele diz, gente. Dá-se o mesmo com a alma. Você não vai ver ele falar perispírito, porque a palavra perispírito foi criada por Kardec. Como ele diz, uma nova ciência, novos termos. Então, você não vai ver o nome perispírito. Mas o perispírito sempre existiu. O termo foi dado por Kardec. Então, dá-se o mesmo com a alma. Quando despojada do corpo, a alma traz evidentes os traços do seu caráter. Lembra da fofa esposa do psiquiatra? A menininha toda arrumadinha. Quando saiu do corpo, André Luiz o quê? Se espantou de ver a deformidade daquele perispírito. Olha o que Sócrates diz. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despojada do corpo, traz evidentes os traços do seu caráter. Túnica nupcial que Jesus falava. Como está a tua veste? Caso saia agora do corpo. Já paraste para pensar nisso? Poderia participar do noivado? Poderia participar de um banquete? Estarias bem vestido para isso? Temos data de validade. Todos nós. Teremos que estar frente a frente com essa realidade. Quando despojada do corpo, traz evidentes os traços do seu caráter. De suas afeições. Olha lá. De suas afeições. E as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então, onde estão todas as marcas? No perispírito. As impressões estão nele. E fica. Tu imagina um suicida? Direto ou indireto? O André Luiz era suicida. As condições dele no mundo espiritual. Entende? Assim. A maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Sócrates seria morto? Seria. Mas é como se ele dissesse eu não carrego nenhum crime. Quem vai me condenar vai carregar. E quando eu falo em crime, quando eles falam em crime, você pode ter cometido o crime de ter abandonado pai e mãe. Você pode ter cometido o crime de ter abandonado filhos. Você pode ter cometido o crime de ter agredido os seus colegas de trabalho. De ter humilhado. Isso é um crime. Você pode ter cometido um crime em ter maltratado pessoas quando foi ensinar. Então não pensa um crime só puxar uma arma. Existem crimes morais. E ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês Káuliklis. E aí eu vou passar rapidamente, tá, gente? É uma personagem do diálogo platônico e sua existência histórica é meia duvidosa, né? Káuliklis que nem tu nem Pólux Pólux também o Deus, né? Na mitologia grega nem Pólux nem Górgias 485 a.C. 380 a.C. Grego, filósofo e retórico, né? Essa é a data que eles dão aproximadamente. Nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que não seja útil quando estivermos do outro lado. De tantas opiniões diversas a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. É melhor você ser o injustiçado do que ser aquele que exerce a injustiça. É melhor você ser a vítima do que você ser o Algoz. E ele bate isso aqui. E que acima de tudo devemos cuidar não de parecer mas de ser homem de bem. Não parecer mas ser. Parecer é a máscara. Ser é a atitude. E a atitude no bem para a nossa condição é uma luta. Algumas pessoas estão na luta de fazer o bem material. tem uma dificuldade enorme de compartilhar. Esse ainda está no nível primário do exercício do bem. E existe um outro nível que é o da caridade moral. Essa é a maior e é a mais difícil. Porque essa ela tem um embate uma luta muito grande com o orgulho e com a vaidade. Esse foi o Colóquios né? Conversas pensamentos ali de Sócrates com seus discípulos na prisão. E aí o professor Allan Kardec comenta Encontramos aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência. O de que a alma não depurada conserva as ideias as tendências o caráter e as paixões que teve na terra. O que tu estás aqui se tu sair do corpo tu vai conservar as tuas tendências também se tu é amoroso tu vai chegar lá amoroso se tu é uma pessoa seca grossa tu vai chegar lá seca e grossa onde estou? Quem me trouxe pra cá? Eu tenho dinheiro pra pagar um lugar melhor esse aqui é do meu plano? Ou então se você se acorda lá pelos vales da vida que a probabilidade é muito maior se desesperar em ver aonde está e ainda assim falar com arrogância questionando a Deus por que que está ali e não se questionando por que que eu estou ali? O que que atitude na terra me trouxe pra um lugar desse? Ah, meus amigos um dia um dia que nós entendermos que a melhor e única forma de se viver na terra é se sacrificando o gozo os excessos as gargalhadas bem disse Jesus ai de vós que rides porque chorareis então como podemos mergulhado em um planeta de tantas provas de tantas dores me achar no direito de passar uma encarnação inteira apenas gozando então nós precisamos sim nos sacrificar e o nosso sacrifício ainda não é o sacrifício de Paulo é sacrificar as nossas más tendências os nossos excessos a nossa preguiça é isso ainda é um sacrifício íntimo para um dia a gente ser convidado a nos sacrificarmos pela humanidade as ideias as tendências o caráter e as paixões que teve na terra então se eu sou um vicioso aqui na terra você vai sair do corpo vai continuar se você está aqui você diz assim eu não consigo viver sem sexo eu não consigo se você sair do corpo hoje tu vai continuar do mesmo jeito porque o vício não é da carne é do espírito a matéria ela não pensa é uniforme é o amontoado de células se você é viciado em álcool tu vai sair do corpo e vai continuar se tu gosta do cigarro tu vai sair do corpo tu vai continuar se tu é agarrado demais a uma pessoa tu vai sair do corpo tu vai continuar agarrado com a pessoa então a gente tem que se evangelizar é no corpo pra quando eu sair dele eu não levar os vícios eu já ter me evangelizado aqui entende gente entende tá compreensível isso se a humanidade inteira pudesse ouvir isso e compreender quão diferente não seria o nosso planeta quão diferente não seriam as nossas atitudes esta máxima mais vale receber do que cometer uma injustiça que ele falou não é inteiramente cristã Jesus exprimiu o mesmo pensamento por meio desta figura abre aspas se alguém vos bater numa face apresentar ele é outra mas nunca devolva a porrada é como se ele dissesse é melhor receber do que dar então o que ele disse é melhor você ser um injustiçado do que você ser aquele que comete uma injustiça é melhor você receber um bofetão do que você dar um bofetão ofereça a outra mas jamais devolva um bofetão porque tudo na vida tem um preço e o preço é alto não existe um mal que a gente faça na face dessa terra que não fique gravado na nossa consciência foi bom gente deu pra aprender? aprendemos muitas lições então vamos agradecer a Jesus por mais esse esse jantar que ele nos nos ofereceu vamos lá? vamos agradecer? fecha teus olhos sente a melodia da música para que a gente possa assim refletir bastante Jesus no silêncio da prece teus irmãos a ti pedem paz pra aliviar um pouco as aflições teus irmãos Senhor enxugar nosso planto precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos nossos corações corações por isso vem Jesus e ao teu encontro queremos te seguir e afastar e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo com a luz a luz e ao teu e ao teu encontro queremos te seguir seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo a rumo a luz e para isso Senhor é necessário fazermos brilhar a nossa luz que possamos sair o mais breve possível porque esse breve já é muito tarde da escuridão da vaidade da escuridão do egoísmo da escuridão do orgulho da escuridão da maledicência da sexo latim dos vícios que possamos Senhor no esforço diário nos libertar das pedras das amarras e sentindo mais leve levantarmos o voo da liberdade da própria consciência da liberdade das escolhas que nos conduzem a luz nos conduzem a Ti muito obrigada amor amado muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá que nos fortalece tanto e abençoa no Senhor a todos nós a todos nós que assim seja a todos nós Amém. 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 Amém.